Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e dicas sobre um troféu específico, tá? Mas antes, já arrebenta o botão do like pra elevar a relevância do vídeo lá nas alturas. Só você pode fazer isso, é rápido, não custa nada e ajuda demais o Liu, beleza? Se ainda não for um inscrito aqui no canal, você também é muito bem-vindo aqui. Conheça o nosso conteúdo e gostando, se inscreva, ativando também o sininho pra não perder nada. Galera, existe um troféu no jogo por nome Hobby de Skadi e o seu desafio é deslizar por 150 metros na neve. Acontece que algumas pessoas estão tendo dificuldades em fazer esse troféu dropar. Me parece que existe um certo bug nele, mas é possível a gente conseguir trigar o troféu e fazer com que ele apareça na nossa tela, tá? Primeiro, você precisa saber a localização de onde executar a tarefa. No mapa da Noruega, você precisa vir exatamente neste ponto que eu tô mostrando aqui. É essa ladeira que a gente vai ter que descer. Ela é enorme. Bom, chegando lá no topo, faça um save, tá? Pra que caso a sua descida lá não seja feliz, você possa recarregar sem precisar subir tudo de novo. Aí demora pra caramba, então já faz o save aí que já garante, né? Basicamente, você só precisa descer igualzinho eu tô fazendo aqui. O problema, pessoal, tá exatamente nessa descida, tá? Você vai descer e se dropar de primeira, mano, show! Se o troféu pipocar na sua tela, mano, beleza! Porque muita gente tá tendo dificuldade e o troféu não tá dropando na primeira, na segunda, na terceira, na quarta descida. Não tá dropando, simplesmente não aparece. Inclusive, no meu caso, não dropou. E não adiantou, cara. Eu desci uma, duas, três, quatro. Eu acho que eu desci umas oito vezes, mano. Sério. E nada do troféu pipocar na tela. Então, é, existe um bug, tá? Não dropa mesmo. Se pra você, assim como pra mim, acontecer isso, você só precisa fazer o seguinte, cara. Vá pra tela, né? Pro menu principal do jogo. Isso mesmo. Interrompa aí a jogatina e vai lá pro menu principal. Fez isso? Carregue o save que você fez agora há pouco. Ou apenas clique na opção continuar, né? Pra que ele faça, né? O retorno ao jogo exatamente do último salvamento, tal. Dá na mesma. É só isso. A primeira descida que você fizer depois deste procedimento vai dropar o troféu de cara, tá? Eu dei uma pesquisada e uma galera enorme tá tendo o mesmo problema e só conseguem resolver fazendo isso, tá? Então, galera, se você desceu, não dropou, vai lá, para o jogo, vai no menu principal, carrega de novo e acabou os problemas. Ele vai dropar, você vai adquirir o troféu, a conquista e rumo à platina, beleza? É um vídeo bem rápido, tá? Mas eu resolvi fazer porque eu tive esse problema e, cara, como eu vi que muita gente tá tendo, esse vídeo vai ajudar. Se ajudar uma pessoa, eu já tô feliz pra caramba, tá? Galera, é isso. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também onde tá rolando sorteio. Atualmente, tá rolando um sorteio de três jogos lá, só pra galera que segue o Lio no Instagram. Links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.